Quem foi Bernard Nathanson? Fala galera, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que pretendo fazer futuramente falando de pessoas que passaram aqui por esta terra e que tiveram um trabalho muito bem reconhecido pela humanidade, pelas pessoas e este vai ser o primeiro vídeo. Já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque se você não fizer agora, depois talvez você não faça, por isso já se inscreva, ative o sininho, comente, curta, compartilhe para que possa ser divulgado este vídeo para mais e mais pessoas. Então vamos lá. Quem foi realmente de fato Bernard Nathanson? De abortista a um pró-vida. Filho de um prestigioso médico especializado em ginecologia, o doutor Joey Nathanson, a quem o ambiente cético e liberal da universidade o fez abdicar da sua fé. Nathanson cresceu em um lar sem fé e sem amor, onde imperava muita malícia, conflitos e ódio. Profissional e pessoalmente, Bernard Nathanson seguiu durante uma boa parte de sua vida os passos de seu pai. Estudou medicina na Universidade de McGill, Montreal e em 1945 começou a namorar Ruth, uma jovem bela judia com quem realizou planos de matrimônio. Porém, a jovem ficou grávida e quando Bernard escreveu para seu pai consultando-lhe sobre a possibilidade de contrair matrimônio, este lhe enviou 5 notas de 100 dólares, junto com a recomendação de que escolhesse entre abortar ou ir aos Estados Unidos para casar-se, pondo em risco sua brilhante carreira como médico que o aguardava. Bernard priorizou sua carreira e convenceu a Ruth que a abortasse. Ele não acompanhou ela até a intervenção abortiva e Ruth voltou à sua casa sozinha, em um táxi, com uma forte hemorragia, a ponto de perder a vida. Ao recuperar-se quase milagrosamente, ambos terminaram sua relação. Este foi o primeiro dos meus 75 mil encontros com o aborto. Me serviu de excursão inicial ao satânico mundo do aborto, confessou o Dr. Nathanson. Após graduar-se, Bernard iniciou sua residência em um hospital judeu. Depois passou ao Hospital de Mulheres de Nova York, onde sofreu pessoalmente a violência do antissemitismo e entrou em contato com o mundo do aborto clandestino. Nesta época, já havia se casado com uma jovem judia, tão superficial quanto ele, como o confessaria, com a qual permaneceu unido cerca de 4 anos e meio. Nestas circunstâncias, Nathanson conheceu Larry Leder, um médico a quem só lhe obsessionava a ideia de conseguir que a lei permitisse o aborto livre e barato. Para isso, fundou, em 1969, a Liga de Ação Nacional pelo Direito ao Aborto, uma associação que tentava culpar a igreja por cada morte ocorrida nos abortos clandestinos. Mas foi em 1971, quando Nathanson se envolveu diretamente com a prática de abortos. As primeiras clínicas abortistas de Nova York começavam a explorar o negócio da morte programada. Em muitos casos, seu pessoal carecia da licença do Estado ou de garantias mínimas de segurança. Como foi o caso da que dirigia o Dr. Harvey, as autoridades estavam a ponto de fechar esta clínica quando alguém sugeriu que Nathanson poderia encarregar-se de sua direção em funcionamento. Ocorreu o paradoxo incrível de que, enquanto esteve diante daquela clínica, naquele lugar havia um setor de obstetricia, isto é, se atendiam partos normais ao mesmo tempo que se praticavam abortos. Por outro lado, Nathanson realizava uma intensa atividade, dando conferências, celebrando encontros com políticos e governantes, pressionando-lhes para que fosse ampliada a lei do aborto. Estava muito ocupado, quase não via minha família. Tinha um filho de poucos anos e uma mulher, mas quase nunca estava em casa. Lamento amargamente estes anos. Por mais que seja só por ter fracassado em ver meu filho crescer, também era um segregado na profissão médica. Era conhecido como o rei do aborto, afirmou Nathanson. Durante este período, Nathanson realizou mais de 60 mil abortos, mas no fim do ano de 1972, esgotado, saiu do seu cargo na clínica. Entretanto, a partir deste acontecimento, as coisas começaram a mudar. Deixou a clínica abortista e passou a ser chefe de obstetricia do Hospital St. Lux. A nova tecnologia, o ultrassom, começava a aparecer no ambiente médico. No dia em que Nathanson pôde observar o coração do feto nos monitores eletrônicos, começou a perguntar-se, o que estamos fazendo verdadeiramente na clínica? Decidiu reconhecer o seu erro, na revista médica The New England Journal of Medicine. Escreveu um artigo sobre sua experiência com as ultrassonografias, reconhecendo que no feto existia vida humana. Incluía declarações como a seguinte, o aborto deve ser visto como a interrupção de um processo que de outro modo teria produzido um cidadão no mundo. Negar esta realidade é o tipo mais grosseiro de evasão moral. Aquele artigo provocou uma forte reação. Nathanson e sua família receberam, inclusive, ameaças de morte. Porém, a evidência de que não podia continuar praticando abortos se impôs. Tinha chegado à conclusão que não havia nenhuma razão para abortar. O aborto é um crime. Pouco tempo depois, uma nova experiência com as ultrassonografias serviu de material para um documentário que encheu de admiração e horror ao mundo. Era titulado O Grito Silencioso. Isso sucedeu em 1984, quando Nathanson pediu a um amigo seu, que praticava entre 15 a 20 abortos por dia, que colocasse um aparelho de ultrassom sobre a mãe, gravando a intervenção. Assim ele fez, explica Nathanson, e quando viu a gravação comigo, ficou tão afetado que nunca mais voltou a realizar um aborto. As gravações eram assombrosas, por mais que não eram de boa qualidade. Selecionei a melhor e comecei a projetá-la nos meus encontros provida por todo o país. Nathanson tinha abandonado sua antiga profissão de carniceiro humano, mas ainda estava pendente do seu caminho de volta a Deus. Minha primeira ajuda veio de seu admirado professor universitário, o psiquiatra Carl Stern. O movimento provida lhe havia proporcionado o primeiro testemunho vivo da fé e do amor de Deus. Em 1989, esteve em uma ação de operação resgate nos arredores de uma clínica. O ambiente dos que lá se manifestavam pacificamente a favor da vida dos nascituros lhe havia comovido. Estavam serenos, contentes, cantavam, rezavam. Os mesmos meios de comunicação que cumpriam o evento e os policiais que vigilavam estavam assombrados pela atitude destas pessoas. Nathanson ficou cativado e pela primeira vez em toda a minha vida de adulto comecei a considerar-me seriamente a noção de Deus, um Deus que tinha permitido que eu andasse por todos os proverbiais circuitos do inferno para ensinar-me o caminho da redenção e da misericórdia através da sua graça. Durante dez anos passei por um período de transição. Senti que o peso dos meus abortos se fazia mais grave e persistente, pois me despertava cada dia às quatro ou cinco da manhã, olhando a escuridão e esperando, mas sem rezar ainda que se iluminasse um letreiro declarando-me inocente ante um júri invisível, indica Nathanson. Logo, o médico acaba lendo As Confissões, de Santo Agostinho, livro que qualificou como alimento de primeira necessidade. Convertendo-se em seu livro mais lido, já que Santo Agostinho falava do modo mais completo de meu tormento existencial. Porém, eu não tinha uma Santa Mônica que me ensinasse o caminho. Nesta situação, não faltou a tentação do suicídio, mas, afortunamente, decidiu buscar uma solução diferente. Os remédios tentados falhavam. Álcool, tranquilizantes, livros de autoestima, conselheiros, até chegar à psicanálise, onde permaneceu por quatro anos. O espírito que animava aquela manifestação provida endereçou a sua busca. Começou a conversar, periodicamente, com o padre John McCloskey. Não lhe resultava fácil crer, mas, pelo contrário, permanecer no agnosticismo levava ao abismo. Progressivamente, se descobria a si mesmo, acompanhado de alguém que se importava por cada um dos seus segundos da sua existência. Já não estou sozinho. Meu destino foi dar voltas pelo mundo, à busca de este alguém, sem o qual estou condenado. Porém, aqui agora me agarro desesperadamente, tentando não soltar-me da orla do seu manto. Finalmente, no dia 9 de dezembro de 1996, às 7h30, de uma segunda-feira, solenidade da Imaculada Conceição, na cripta da Catedral de São Patrício de Nova York, o doutor Nathanson se convertia em filho de Deus. Passava a formar parte do corpo místico de Cristo, sua igreja. O cardeal Ocorno lhe administrou os sacramentos do batismo, confirmação e eucaristia. As palavras de Bernard Nathanson, no fim da cerimônia, foram curtas e diretas. Não posso dizer como estou agradecido, nem a dívida tão impagável que tenho com todos aqueles que rezaram por mim durante todos os anos, nos quais me proclamava publicamente ateu. Rezaram, teimosa e amorosamente por mim. Estou totalmente convencido de que suas orações foram escutadas. Conseguiram lágrimas para meus olhos. Bom, pessoal, e essa foi a história do doutor Bernard Nathanson. Espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões para o próximo tema. Se vocês querem mais, deixe quem foi, fulano de tal. E não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o canal. Queria fazer o agradecimento ao ACI Digital, que este texto que li para vocês é de lá. E aqui embaixo eu vou colocar o link da matéria onde eles falam do Nathanson. Também aqui embaixo eu vou deixar o link de um vídeo do Padre Paulo Ricardo, onde todo vídeo é mostrando este documentário, O Grito Silencioso, que foi este documentário que eu falei anteriormente do doutor. Espero que vocês assistam. Realmente é muito forte. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo. Perdão por eu ter esticado um pouco mais. Perdão pela edição não ter sido tão boa. Foi o melhor que eu pude dar de mim. O importante é dar o nosso melhor. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!